Bem, aqui o nosso vídeo, Emerson, um abraço, diretamente de Portugal, nós acompanhamos a sua loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, acompanhamos as suas apostilas e os seus vídeos, e estamos a concorrer para um vídeo, para o sorteio do Cabaquinho de Natal. Um abraço, Emerson! Emerson, beijinhos! Um abraço de Portugal, Emerson!